Olha, nós já mostramos aqui violência em escola do município, violência em escola do Estado, violência na assaltos, roubos lá na Universidade Federal do Piauí. E essa semana o tema violência e assaltos na UESP ganhou mais visibilidade até com a barricada de carteiras que os alunos fizeram em uma sala de aula lá da UESP. E diante do problema que cresce, a reitoria está anunciando medidas de segurança lá. Quem tem os detalhes, quem está ao vivo, é a repórter que não para, a Gorete Santos, que vai falar para nós sobre esse plano de segurança. Boa tarde, Gorete, ao vivo no Jornal do Piauí. Boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Na verdade, essas medidas, segundo a reitoria, já vêm sendo adotadas pela UESP, principalmente aqui no campus Torquato Neto, onde essa incidência tem sido maior de acordo com os estudantes. Então, três medidas já foram reforçadas, que seria a segurança armada, a presença de porteiros e também uma parceria com a Polícia Militar, que faz as rondas no entorno do campus. A gente vai conversar com o pró-reitor de administração, Raimundo Exigio, que está aqui ao meu lado, pode trazer mais informações. Mas, apesar desse reforço na segurança, a gente tem visto relatos de estudantes de que ocorrências continuam acontecendo, difusos, a última, na sexta-feira passada, que foi a mais grave, dentro de uma sala de aula. O que fazer diante disso? Boa tarde. Boa tarde. A Universidade Estadual do Piauí, primando pelo objetivo básico dela, que é formar pessoas, também se compromete em dar segurança e estabilidade às pessoas que aqui pesquisam, que aqui transitam e que também estudam. Além das três medidas, também nós temos já um planejamento em andamento sobre medidas imediatas e também a médio prazo, para que a gente apresente a reitoria e ao governo do Estado, porque, como nós sabemos, todo encaminhamento de projeto demanda também uma certa responsabilidade que vai ao encontro das despesas de custo com a Universidade. Quais seriam essas ações? Imediatamente, a gente está viabilizando uma cobertura maior aos pontos de mais vulnerabilidade, a iluminação mais intensificada. Nós temos internamente e externamente a dependência da Universidade, a parceria com o comando da Polícia Militar, além também de pessoas parceiras com a instituição que está viabilizando até recursos para que a gente fortaleça a segurança no âmbito interno e também externo da instituição. Porque nós sabemos que os alunos e a comunidade acadêmica e as pessoas que não são da Universidade, mas que estão, que se adentram à Universidade, precisam de psicologicamente e efetivamente de segurança. Mas nós sabemos que esses eventos, que na realidade um só a gente comprovou e fez registro na polícia, nós sabemos que esses sujeitos advêm de fora da Universidade. Então, à medida em que nós temos um aumento de incidências dessa natureza no âmbito externo, também termina vindo se concretizar dentro das nossas salas de aulas. Na realidade, assim, muito se propala em termos de arrastão, na realidade nós não temos arrastão. Se a gente comparar arrastão para um evento que aconteceu em sala de aula com seis alunos, e, claro, é uma instabilidade, mas há uma natureza muito maior que repercute negativamente se falar de arrastão diante da realidade aqui concretizada. Quero agradecer, então, para o reitor de administração aqui da UESP, Raimundo Exílio, reforçando também, Amadeu, a importância das pessoas registrarem o boletim de ocorrência no caso de assalto. Porque, segundo a pró-reitoria, na verdade, apenas uma ocorrência foi registrada nos últimos dias, que foi essa que teria ocorrido, que ocorreu dentro da sala de aula, as demais não há registro. E para que a polícia militar também possa reforçar essa segurança no entorno da universidade, é necessário também que haja essa estatística também das ocorrências, Amadeu.